Fala galera! Voltei! O episódio de hoje está imperdível. Teve treta, fofoca e expulsão de uma das participantes. Pois é, essa festa foi o verdadeiro surto coletivo. Vamos falar sério? O pau comeu. Depois da vinheta, você vai ver a continuação dessa festinha do Vila Budos Drinqueria e o que aconteceu depois dessa galera já tomar umas. Vamos lá! Tchau! 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 Hoje eu fico com a outra, a pessoa nem você. Tu, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pessoa que você Tu, 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 quero ver Tu, 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 eu quero ver Tu, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pessoa que você E você, hoje é dia de ru�� Sou escedido Melhor ainda Suta a su очер regional Chega! 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 É o ritual do ensurtado. Todo mundo fez isso ontem. Todo mundo fez. Agora é a sua vez. Tem que deitar. Relaxa! 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 Você viu que ela manda? Que delícia! Provo! Provo! Tô bordei na boca de Deus! Tá no direito, tá no direito. Se não a gente ajuda. Você pode mais. Boa! E aí o direito! Vai no ano! 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 Pega a janela! Acabou a janela! Vamos! Vamos! Vai no ano! É o uísque do melhor. Tá há 12 anos. Ai meu Deus! Vou olhar a palavra! E aí! Estão batizados! 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 Um é assado, um é assado! Um é assarado, um é assarado! Só vem pra puta liablem essa p***a! Oh, ei, solta a putaria nessa porra Oh, ei, solta a putaria nessa porra Gente, deve ser cachorro no brinco do meu pé Gente, pede com vontade, vontade Só pesando nesse jeito, eu gosto de verdade Vamos pra mim pra cada um Vamos pra cada um terro nessa festa, eu não vou Não quero saber Vamos fazer todo mundo brincar, fazer pro caminho Surtar, tem que sair assim pra poder animar esse negócio aqui Não tô entendendo Ah, bota esse negócio por assim A responsabilidade é sua Não faz isso não Eu ainda tô sóbria Tu tá sóbria também É que eu quero ver o Tenel aqui hoje Não quero saber, você falou que você veio Isso é meio, vai Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vira 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 Vai, vamos ver, vamos ver Frega da rosa Isso aqui é Freg Brasil da caralho Uma saudadinha Você me senta Meu monte chegou Vou morrer em cena Não vou te dar base pra não arrumar problema Tenho minha amiga loira porque eu sou morena A renda tem vários contatinhos no meu esquema As dominha da Colômbia ela é de preservar As dominha da Cainola ela é de preservar Ao som de 150 ela senta Remova o qual é a alípro Vamos teu corpo numa vai vai Médicos fiquem Medicos fiquem O fedio profund com a massivista Vai sopaí na praia Vai sopaí na praia Vai sopaí na praia Vai sopaí na praia Vamos aqui Incristo, executivo, seu cupro Querendo ter dinheiro É vaccine Ba-da-dang Ba-da-dang ba-do-dang wowva, não é bem É muita coisa. Nossa. Eu vou pegar um zinho. Deixa todo mundo ver. Deixa todo mundo ver. Vem, vem, vem. Gente, eu nunca comiço o seu pinto. Eu acho sushi, velho. Gente, que lindo. Que lindo. Que lindo. Eu vou fazer pra você. Fala, galera. Fala, gostoso. Eu não moro em músicos. Mas no fundo do meu coração, apesar do Brito do Brasil proporcionar esse momento pra gente, incrível, que a gente tenha angústia e presença dessa parceria, fora demais. É o resultado. 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 Uma receita nas e para para. Um, todo mundo do que o corpo, puxando. Ita é outra. É o resultado. É. É o resultado. É, é o resultado. É né. É, ele sabe o resultado. Aplausos Aplausos Eu não tenho Um batom vermelho Nunca nem vi Você estava lá fora Quer falar essa agora! Foi parte do jogo Ela já tacou praticamente Es Gorane E o que foi agora, Gente? Faz um segundo Quem pegou o seu boizinho? O quê? Como assim? Adivinha quem pegou o seu boizinho? Que é? Mentira. Bonitinho? Que é bonitinha. Mentira. Aquela pireia não. Não, não, não. Não, não. Não acredito. Ela pegou o seu boizinho. Misericórdia. Mas não era pra gente... Não, não era possível. Amiga, era festa. Era na festa, do nada. Mas ela não tava ficando com o outro? Acho que ela não tava ficando com o outro. E não sabe? Mas você tava com o outro. Ai, eu dei. Eu não vou baixinho do trabalho com o outro. E vocês estavam... Você gostava? Querendo ou é? Você tava gostando dele? A gente só transou ontem. Você gostou? Porra, transou. Eu falei, pô. Aí mudou com o Mino hoje. Mas eu tô com o Mino de Conchinha. Do Mino de Conchinha. Chega! Minha carinha não estuda. Chega! Ah, no Mino de Conchinha já é... Do Mino de Conchinha. Já é coisa séria? Caralho. Do Mino de Conchinha. E isso não vem da cabeça dele. Porque ele é muito calminho, gente. Ele é muito calminho. Se o menino que ela tá ficando souber disso, vai dar merda. Vai dar merda. Vai ficar curto por ele. Pega ele. Me mostra quem é. Aí vai ficar tudo, vamos lá. Isso aqui é o quê? É preto? É... É vermelho. Esse aqui também é vermelho. Calma, eu tenho que passar um batom que eu vou chegar e causando. Tem esse vermelho. Olha, vem passando. Não, não, não. Não, eu quero causar agora. Gente, chegar chegando. Cara, o que você vai fazer? Vou pegar todo mundo também. Já tô pegando. Você é claçuda, entendeu? Você é uma mulher de classe. Você não vai ser mais discernível. Entendeu? Muito claçuda. Esse menino não é pra você. Eu ensinava ele como é que se faz. Gente, o menino é pra ninguém. Ele tem boca e não fala. Mas pode bem. Eu queria dormir com ele só por causa da folha. Se dormir de conchinho, virou a sua na mesa, né? Vamos ser sério. Se dormir de conchinho, já é a sua na mesa. Não esquece. O primeiro dia já vai chegar e dá um de conchinho. Tô de terra. Mas por causa da brincadeira. E o ar condicionou a mão. Porque brincadeira virou sério, né? Aí a gente emocionou. Aí a gente vive ali também. Ai, minha irmã. Deixa eu ver como é que é. Gente, eu tô passada com a senhora. Olha lá. Eu passada. Ele aqui é meio roxão, cara. Esse menino tá chatelequente. Ele chega aqui e tá desse jeito. Gente, ele não tem mentalidade pra isso. Eu não deixava não. Eu não deixava. O pau tá aqui. Mas o pior, se você falar, vai dar pra entender que ela também é, entendeu? A Manila já fez o calço todo quando a gente ganhou a casa. A inveja foi tão grande. Porque, tipo assim, eu não te conheci. Eu nunca te vi na minha vida e nem ninguém tava aqui. Eu conheci a galera de busca que tava lá embaixo. Aí eu cheguei, ela ficou recocada. Eu peguei a amizade com você. Eu colei e surro contigo. Aí ela chorou, fez aquela cena toda, pagando de sei lá o que. E ficou borrada. Aí ela continua querendo apontar gente daqui. Continua querendo apontar. Porra, vai pegar o boi que sabe que dormir, que a gente tá no mesmo quarto. Tá, vai se for fora. Então ela quer contendo. Ela vai ter não. Não é pesada, hein? Ela vai ter. E ela sabe que vocês uniram juntos. Como sabe? Gente, a gente já não viu, né? Saber não. Todo mundo viu na praia. Todo mundo viu. Porque a coxinha faz a séria. A gente precisa ser bem sincera. E eu, tipo assim, eu levo a coxinha a séria. Eu preciso de mais coxinha. Não, eu levo a séria. Se ele quiser pegar e chamar e a gente comer ela junto, tudo bem. Ah, não, não, não. Agora eu tô pegando do nada. Não pode ser assim, Arita. Foi lá e pegava. Porra, a gente faz a apunhalada nas costas da irmã, cara. A gente, a colega aqui. Não, uma coisa é avisar a mãe. A gente pode até ser piranha na vida, meu irmão. Mas tem que ser piranha no próximo. Ou essa. Se eu me enlou as costas, eu sou boas. Mas se você deixar a pôr, ela tá lá nas costas, não. Fala pra mim na minha cara que você quer dar a cara. Puxar no chão, pode é pra te levar, né? Pode participar, né? Eu divido. Eu me apego com o chão. Quando eu pego, eu pego pra mim, já boto uma caixinha, leva embora e tchau. Não pode seguir, né, não, gente. Gente, o passado. Negócio é pra todo mundo. Olha a tarariga aí. E você, Vicky? Eu tô muito quietinha. Eu tava achando você muito quietinha. É eu que tô casada, que você que tá quieta? Ah, eu tô quietinha. Eu tava com você que ia tomar Deus em conta, gente. Eu louco. É? Então, eu jurava que você ia pegar alguém, gente. Tá doido? Hum, jurava. Não, eu acho que o Madeus é de Babi. Vamos lá, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir. Tá escuro, não. E aí, ó, vai seu porra aí, na moral, na moral. Amanda, na moral, vamos conversar com ela aqui. Tá afim de pegar alguém? O quê? Você tá afim de pegar alguém? Já tá ficando com alguém? Tem certeza? É porque você tá arrastando geral pro quarto? Eu tô arrastando. É tão lindo, mas é de mim. Você tem certeza? Que outra coisa. Que outra coisa que olha pra mim. Quando eu tô na posição, olha tanto hoje. Você tem que ser mulher. Da onde você tirou o Fifi que quer ficar com você? Ela só tá dando bicho na mão. Você já se olhou? 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 Eu queria pegar o Fifi. Quando a gente quer pegar alguém, a gente veio. A gente não quer ver ninguém pra arrastar não. A gente tem que pegar o Fifi. Pode? Não pode não. Não pode. Não pode. Você é a piranha. É a piranha. É a piranha. A gente tem que ter classe. A gente tem que ter classe. É a piranha. Não é a puta de puta. Não pode. É a vagabunda. É a piranha que não pode bater. Calma, calma. Tem que ter classe. Tá a verdade. Eu vou fazer. Cange de santinha, a bonitinha. É a piranha. Uma uma, arrasta a outra. Faz que nem eu, meu amor. Faz que nem eu. Não se esconde não. Gente, o que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? O que você tinha comprado, 40 reais? 40! Gente, paguei! Deixa eu te falar uma coisa. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Tá tudo bem, você é gostosa, você é bonita a si mesmo. Sabe que ela julgou? O pessoal julga. É óbvio que ela queria ir no seu lugar, amor. Dá ibope, dá ibope. Ó, você é bonita, gostosa e acabou. Você tá entendendo? Até mesmo a santa, quem é da igreja, vai... Puta! Não importa. Fechou. Do mesmo jeito que você vai atrair um público. Não vai chorar, não. Você vai atrair um público invejoso. E vamos dançar, porque você é maravilhosa. Sim, foi isso que aconteceu e acabou. Se ela não aceita a verdade, ponto. Meu amor, eu vou te falar a última vez. Você não é puta, você não é criança e drogada. Você entendeu? Você é maravilhosa e acabou. Tudo que bate aqui, deixa pra fora. É minha amiga. Porque você é maravilhosa. Porque você é maravilhosa. Não, não. Só pra trás. O que é isso daqui, meu amor? Tu é maravilhosa. Vai, vai, vai. Não pega pra você, não absorve. Você entendeu? Eu não absorvi, amor. Então tá ótimo. Tá ótimo. Mentira. É sacanagem. Meu amor, isso tá pra fora. É sacanagem. Sim, sim. Respeitando é você. Você é maravilhosa e acabou. Fechou? Queria. Tudo que falam, deixa falar. Deixa falar do lado de fora. E acabou. O que falam, fala demais. Todo mundo fala demais. Então assim, amiga. A história aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, cara. Então pronto, acabou, cara. Você sabe o que aconteceu. Acabou, gente. Acabou, gente. Acabou, gente. Então pronto. Levanta sua cabeça e toma um drink. E toca o foda-se. Porque... Exatamente. Estamos aqui pra quê? Pro Freak Brasil, meu amor. Estamos aqui pra tomar tumulto com ninguém, não. Você sabe o que aconteceu. Ela também sabe o que aconteceu. A história é essa. Acabou. Vamos se divertir. Aconteceu, aconteceu. O que aconteceu, eu deixo ela fora. Aqui, vamos viver o Freak Brasil. Entendeu? E vamos levando. E ela quer isso aí. Vambora. Vambora. Me explica o que aconteceu, que eu não sei o que que é. Vocês viram? Mano, o que que acontece? Olha só. São dois problemas com a mesma pessoa. Uma pessoa só. Uma pessoa só. Consegue estragar todo mundo. O que que acontece? Se eu... Ela tá chorando. Ela vai se vitizar, né? Mas o que que acontece? Lá na praia. Ela vai detonando a Vicky. Entendeu? Falando a porra toda aqui, Vicky. Que em outro momento, o bicho pegar ela. E elas não quiserem ter essa preta. Até aí, tudo bem. Aqui tá todo mundo, tipo assim. Um pegando um, outro pegando um. Eu não me digo. Quer pegar, todo mundo pega. Eu criei a Dayana amiga dela. Eu mesmo trouxe ela pra pegar o bike. Eu fiquei. Sendo que aí, ela pegou e falou pra todo mundo lá na praia. Que é uma garota. E a Amanda... Eu não tinha escutado muito bem. Aí a Amanda pegou... É... Lá no banheiro. Ela pegou e falou assim. Cara, era isso mesmo que você entendeu. Ela falou que Vicky queria pegar ela. Aí eu e Vicky falou. Como assim? Isso não aconteceu. A gente não quer pegar ninguém. A Vicky não queria pegar ela. E ela pegou e explicou isso pra todo mundo. Como se fosse esse motivo da briga. E não é? Entendeu? É isso que a gente ficou puta pra caralho. E eu também. Tipo assim. Que ela pegou e não pega. Mas agora aprende todo mundo. Não caga de santa. Não caga de santa. Isso aqui. Não caga de santa. Vicky! 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 E quem te conhece de verdade, quem é esse não de verdade, sabe que você não é esse turma. Tá bom, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você. Só levanta e vamos aproveitar enquanto a gente vai ir. Vamos curtir a festa. Então vambora, curtir a festa. Meu amigo, é lá fora. Imagina que eu tô dentro, meu amor. Meu amor, ela trou... Eu, eu entrei aqui, eu fiquei pra você, eu coloquei da fofoca. Você quer que eu vejo lá fora. Você pode me escutar? Você pode me escutar? Eu cheguei aqui, ninguém nem sabia da fofoca. Foram saber hoje na casa. Por que ela falou? Então tem que me falar mais, desculpa. Eu tenho que falar. Mas você tem que saber. Entendeu? Não, nem ficar quieta, não. Ela puxou. Eu vou falar. Eu cheguei quieta. Então, resolva entre você e ela. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui naquela festa. Eu sei. Eu quero ter uma minha linda. Eu não quero o meu nome e a outra dela. Eu não tenho outra vez. Você, meu amor. Eu quero ter uma minha linda. Eu quero ter uma minha linda. Eu quero dançar. Vamos, vamos, vamos. Porra, vamos. Eu quero dançar. Eu estou aqui na minha linda. Eu estou aqui na minha linda. Eu estou aqui na minha linda. Eu quero ser plena. Eu quero ser plena. Vamos ser plena. Ela não vai falar o suficiente de vir na minha cara e falar com problemas, entendeu? Por que eu gosto de você? Por que isso existe? Ela não tem coragem. Querida, olha pra mim. Eu tenho. Olha pra mim. Vamos ser plena. Vamos tomar um drink de ser plena, por favor? Isso aí é melhor. Isso aí é melhor. Nós precisamos ser plena, né? A gente tem o motivo delas não terem, não se derem bem, o motivo que ela quis descer, que ela quis trocar de quarto. Ela só quer ser plena e bebê, caralho! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa espira, ela ia ficar mandando direto no Facebook. Mas quando vê você pessoalmente, ela abaixa a cabeça. Duvido, duvido, se tem disposição, atende pra de comigo. Duvido, duvido, se tem disposição , atende pra de comigo. Por que que foi isso, velho? Não, não, não! Mano! Volta, volta, volta! Cadê essa mina, velho? Bota a cerveja na geladeira, mano! Cadê essa mina, mano? Cadê a... Caralho! Mano, o que 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 tá acontecendo? Na boa, eu penso assim, vocês estão muito preocupados com imagenzinha Não participam de reality show, gente Não, gente, não é questão de estar preocupado com imagens. A gente entrou sabendo que não ia rolar. A gente sabia isso também. A gente entrou sabendo que não ia rolar. Olha só, eu entendo o seu lado e entendo o lado dela. No meu caso, assim, espero que você me entenda. No meu caso, eu conheço ela. Você não tem nada a ver com isso. Você é amiga dela e eu tô te conhecendo agora. No meu caso, porque eu entendo, eu sei da vida dela, essas coisas todas. Então assim, mas eu também não tiro sua razão e não discordo com você. Você teve seus motivos, você soltou tudo que você tinha na hora pra soltar. No meu caso, eu só não gostei da falta de tipo, de transparente. Se ela quer causar, se ela quer ferver tudo, mas vamos ferver junto, pô. Chega transpar, que nem eu fiz que você mora. Eu não queria fazer nada disso. Agora é pegar e... Tanto não me preocupando, amorzinha, que eu não tira. Tanto não tô me preocupando, porque eu fiz o que fiz com vocês, entendeu? É isso que eu falei. Eu sou tipo igual você. Eu sustento teu filho sozinha. Eu sustento minha casa sozinha. Eu crio meu filho sozinha e eu sou mulher pra caralho. Então se você faz o almoço, você vai superar. Se a gente entrou aqui, é pra contar mentira lente. Não me preocupa, gente. Todo mundo me quer. Mas eu entendo ela. Eu não tenho nada contra ninguém, tá? Eu também não tenho nada contra ninguém. Eu vim aqui e conheci. Eu não tenho nada contra ninguém aqui. O que aconteceu ali é entre eu e ela e foda-se, entendeu? Mas ela não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada contra ninguém aqui, pelo contrário. Eu só fiquei puta que ela pegou o menino pra beijar e não me chamou pra putaria. Se ela tivesse me chamar, tava tudo certo. Ela teria evitado alguma coisa. Mas não me chamou. Escuta aqui, meu amor. Esquece. Olha, eu tenho hortia. Tô roubando pra porra. Calma, eu vim pra cá pra viver, meu amor. A minha vida é faculdade de fisioterapia e trabalho, gente. Eu não tô sabendo de tudo. Porque não é possível. Eu, gente. Eu vim pra curtir. Eu não tô nem aí. Isso tá rolando um babado. Eu quero curtir. A gente já resolveu. Ah, tá lá. Cada um por cima. Ela vai ficar chorando pra fazer. Tá chorando ainda? Não. Vamos descer primeiro. Vamos descer. Vamos descer. Vamos curtir o último rolê. Vamos curtir o último rolê. Já limpamos tudo. Sem estresse. Eu tô até agora, tipo, sem saber. Me perdi. Acabou. E a situação de eu falar a verdade também. Vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Então, Pela, brigando. Pode, você. Pode, você. Pode jogar a terra aí. Assim, Lu. Pode, ele aí. Brigueiro pra piroca. Vamos tomar uma bala. Da chuva brigueiro pra piroca. O meu cigarro. Toma. Toma. Não. Brigueiro por causa de piroca, porra. Vai tomar uma piroca. Eu quero festa. Não quero piroca, não. Eu quero festa. Não é piroca. O problema é porque a gente percebe. É, é, é. Agora a briga é pepeca. Vamos abrir espaço aqui na minha parede. Agora a briga é pepeca. Não, é piroca mais é pepeca. Ela bola. Se isso aconteceu aqui com vocês, foi por isso que ela bolou. Às vezes ela entendeu. Mas o que aconteceu? Eu chamo todos os meus amigos aqui pra provar. Mas o que aconteceu? A situação é o que ela tem. Vamos supor que ela tem falado isso na frente pra poder desmontar essa narração. Eu também falei que tá feio. Mas volta! Tá entendendo? O que me mata, o que me mata, é ela querer não pintar com mentira e não pintar com o que é comigo. Entendeu? Não sou, não sou. Não sou, não sou. Mas por que não diga na narração? Vitória, o meu pobre era por diga isso e isso porque eu quis pra fazer. Enfim, entendeu? Entendeu? Música Vem语, vem语! Êêêê divided! Fui ao Brasil! Música 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 A velocidade tem Mais uma vez a o 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